É muito raro assistir um filme e falar, poxa, esse filme mexeu comigo, mas foi o caso de cópias de Volta à Vida com o ator Kino Reeves, se vocês quiserem assistir, tem no Netflix, vale um mês de inscrição só por esse filme, vamos falar um pouco a respeito dele. Vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros, não vou fazer spoilers de cópias de Volta à Vida, o título original é Réplicas, o ano de lançamento 2018, Kino Reeves faz o papel de um cientista que tenta ressuscitar sua família, clonando os seus corpos e transferindo a consciência deles através de tecnologia, ele conhece essa tecnologia porque ele tem um projeto que visa transferir a consciência de soldados mortos para corpos sintéticos. Alguns anos atrás eu vi uma experiência na qual um cientista, segundo ele, mapeava o cérebro de uma minhoca ou um verme e transferia a consciência, o cérebro da minhoca ou do verme para um pequeno robozinho com quatro rodas e sensores capaz de enxergar, entre aspas, se locomover. E depois que ele transferia a consciência do vermezinho, o vermezinho ficava andando para lá e para cá. E ele, segundo o cientista, falou, pô, eu não tenho um programa, não coloquei um programa que indica para ele o que ele deve fazer e ele vai para onde ele quer. Então, ele considerou um sucesso a transferência da consciência do verme para o corpo sintético. E no caso do Keanu Reeves, a família dele morre num acidente, logo nos primeiros cinco, dez minutos de filme e ele clona o corpo deles, não deixa ninguém saber que eles morreram e tal, e ele tenta fazer sua mulher e seus três filhos, seus dois filhos voltarem à vida. Se você não está angustiado ainda, tem algo muito errado com você, porque o filme é angustiante do começo ao fim. Eu nem cheguei a olhar se ele fracassou ou não na bilheteria, mas imagina o pesadelo que seria entrar no cinema com uma pipoca, um refrigerante, um chocolate na mão e assistiu um filme com um tema pesado desses por uma hora e meia. O tempo inteiro você sente o conflito de, será que, mesmo que ele tenha sucesso em fazer o corpo desenvolver nos pods de gestação artificial, mesmo que ele consiga transferir a consciência das pessoas mortas, será que elas serão mesmo as pessoas? O que nos torna humano? O que define o que nós somos? Para nós cristãos, há algo além do cérebro, das funções vitais, que seria a alma. Se eu não me engano, em provérbios ou em eclesiastes, até fala de um cordão de prata que ligaria o nosso corpo físico e uma parte espiritual da nossa existência, que é cortada quando nós morremos. De certa forma, se rompe esse cordão de prata, essa ideia de uma ligação entre o espiritual e o físico. Há no livro de Daniel, o profeta Daniel, uma alusão a um evento que ocorrerá no fim dos tempos, quando, segundo a visão do profeta, um dos últimos reinos da Terra, ele tem, são representados por uma estátua cujos pés existem, são feitos de barro e são feitos de metal, ferro e metal misturado, daí isso torna frágil os pés da estátua e ela acaba ruindo e tal. E essa estátua representaria o último grande império da Terra, que representaria talvez o fim dos tempos. E segundo o texto do livro de Daniel, fala que assim como o ferro e o barro não se misturam, eles tentarão se misturar com a semente dos homens, mas não conseguirão. Mas não menciona quem são eles e tal. Mas fica aquela questão do metal, será que vamos chegar ao ponto que haverá uma espécie de vida, entre aspas, sintética habitando entre nós e chegaremos ao ponto de questionar se devemos nos misturar com ela através de implantes ou sabe Deus o que, ou através até com um script, um enredo parecido com o do filme de transferir a nossa consciência para corpos sintéticos a fim de nunca mais morrermos? Será que vamos chegar a esse ponto? E se isso não angustia os senhores, me espanta muito porque a falta de crença dos homens em Deus, em Cristo, na eternidade, cria essa vontade de prolongar o máximo possível essa vida terrena, essa vida nesse plano físico. E eu fico me perguntando até que ponto os homens estão dispostos a ir para chegar a esse ponto. Esse filme é um filme de horror, claramente, é um filme de horror, é uma ficção científica de horror perturbador e, na minha opinião, imperdível. Um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Espero que vocês gostem do filme, assistam e comentem aí embaixo. Até a próxima!